Bom, sim! Bom, sim! Amém. Amém. Dá um oi. Dá um oi pro tio aqui. Dá um oi tio. Tá valendo. Pessoal, agora eu vou pedir pra vocês irem se encaminhando pros seus lugares. Com calma. Pra gente começar em uma outra parte do nosso serviço. Que é a entrega de certificados. Alô, oi pro tio. Tá pronto. 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 Vamos se acomodando. Tá pronto. Pessoal, então a entrega de certificados vai acontecer da seguinte forma. Eu vou chamar de 5 em 5. Vocês vão subir no palco. Vai ser a entrega de certificados aqui na...